Porque tem materiais, tem bombas. Sul da Guiné, localidade, o NAL, dois investigadores portugueses, detêm-se meses a filmar entre a população que cultiva o arroz, com o objetivo, guardar na memória futura os pais e os avós daqueles que foram os primeiros a envolverem-se na luta armada. Em relação à guerra, por exemplo, que era uma conversa que nós lançávamos e queríamos saber sobre qual é que tinha sido a experiência dos mais velhos ou qual é que era a memória que os mais novos tinham, o que acontecia é que nós não tivemos uma coisa consensual. Havia pessoas que diziam coisas muito diferentes umas das outras. E isso também foi uma das coisas que me trouxe um interesse. Sim, contraditórias até. Contraditórias, pessoas que tinham estado em lados diferentes da guerra, porque nós no início estávamos lá, isto é uma comunidade muito unida, muito sólida e toda a gente estava do mesmo lado, estava toda a gente a fazer a mesma coisa durante a guerra, mas afinal não. Catarina e Daniel deram ao documentário o nome Fogo no Lodo. Este projeto foi interrompido pela pandemia. Portanto, nós estivemos lá a filmar 2019-2020 e depois voltamos em 2021, porque a ideia era filmar todo o ciclo do arroz, não é? E durante 2020-2021, perdão, 2019-2020 não tínhamos conseguido fazê-lo. E sim, pronto, e tem que haver um momento em que se diz, basta, podemos ainda estar lá hoje a filmar, mas também estávamos bastante cansados e desganchados e depois há os constrangimentos económicos. Ao longo das filmagens, o casal de investigadores descobriu e cruzou as forças religiosas com as turbulências políticas. E o documentário ganhou o prémio Fundação Inatel no Festival DOC Lisboa, pela capacidade de relacionar a cultura com a espiritualidade, preservando este que é um património da humanidade. E aí, vamos lá, vamos lá.